Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista, é a mais mais Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista, é a mais mais Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista, é a mais mais Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista, é a mais mais Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista, é a mais mais Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila, ela desfila, ela é top, capa de revista, é a mais mais Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista, é a mais mais Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista, é a mais mais Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela é top, capa de revista, é a mais mais Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook Meu parceiro Júnior Tumonts, nome pra Zé Marcadeiro Ah, vagabundo Eu amo de padrão de promoções, isso é Cavaleiros do Forró Ô, quando dá boa, vai, 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 vai E aí